Moradores de um dos bairros mais tradicionais de Ribeirão Preto cobram melhorias no asfalto. Vamos então para a Vila Virgínia? Ximene Osório está lá e traz as informações para a gente. Ximene. Precisamente André, na rua Barão de Mauá, aqui na zona oeste da cidade, altura do número 339. São dois buracos grandes que atrapalham a vida dos moradores e colocam em risco motoristas e pedestres. Porque a quantidade de pedras soltas que está no local também prejudica o trânsito, a segurança viária. Nós conversamos, vamos conversar agora com a Luciene, ela é moradora aqui do bairro e reclama muito dessa situação, né, Luciene? Já há seis meses essa situação. Boa tarde para você. Boa tarde. Já faz mais de seis meses buraco aqui na rua. Já aconteceu dois acidentes aqui na rua. Um motoqueiro de moto, um moto de bicicleta. Ele saiu daqui, daqui ele foi parar lá onde está aquele carro branco, bateu com a cabeça no chão. Se não tivesse ninguém naquela hora na rua, eu não sei o que poderia ter acontecido com esse senhor. A gente socorreu ele, chamamos a ambulância, tanto que é que a bicicleta dele está na minha casa. A gente não sabe se esse senhor está vivo, se o senhor morreu, entendeu? E isso vai se agravando, cada vez mais. A gente já reclamou uma vez. Eles vieram, mas como vocês podem ver, a situação continua mesmo. Não mudou nada. E é uma rua que passa ônibus, né? O trânsito aqui é... O trânsito aqui, ó. É uma rua onde passa ônibus. Para você ver, os motoqueiros têm que estar desviando dos buracos. É ônibus, 24 horas. Criança aqui não pode ficar na rua, porque é um perigo. Vocês até colocaram um balanço ali na árvore, mas não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Meu marido já colocou umas pedras aqui, os vizinhos tudo aqui, já colocamos umas britas, mas não resolveu não. Não resolveu. Os buracos continuam os mesmos. A gente já reclamou. Minha sobrinha já vinha aqui, a gente já reclamamos. Os vizinhos tudo aqui já reclamou. Mas como você pode ver, eles não fazem nada, não querem saber de resolver. E isso vai se agravando cada vez mais, entendeu? E a gente percebe, Luciene, que a noite deve ser um pouco pior, porque a copa das árvores são altas e a iluminação é precária. Para você ver, não tem iluminação nenhuma aqui de noite. Não tem. Aí passa, vai enxergar como? Os buracos no meio da rua. Aí é perigoso, ó. Os carros têm que estar desviando 24 horas. E é assim, minha filha. E vai fazer o quê? A gente reclama e eles não vêm resolver. Aí fica, eles só vão adiando. Aí amanhã nós vai. Aí depois de amanhã nós vamos. E nunca vem. E a situação continua a mesma, como vocês estão vendo. Muito obrigada, Luciene, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Essa, então, é a reclamação dos moradores aqui da Vila Virgínia. Andréia, com você. E a gente aguarda mais uma vez aí, né? A ação por parte do Poder Público e mais uma reclamação dos moradores aqui com a gente. Obrigado, viu, Ximene? Até já. E ação por parte do Poder Público e mais uma reclamação dos moradores aqui no Jornal da Clube.